Olá, eu sou Wallace Ramos, de Garaçu do Tietê, estado de São Paulo, e nesse vídeo que eu tô fazendo agora é pra falar um pouquinho mais sobre o livro Sozinho, mas não só, do autor Rupomônio Vila Nova. E eu começo esse vídeo com a seguinte frase, eu posso, eu consigo, eu sou forte o suficiente pra vencer. O Rupomônio, ele vem tratando as questões da solidão, da gente se sentir tão só no mundo, mas que com isso a gente trabalhando respostas pro nosso interior, a gente fortalecendo as nossas bases, né? E que o silêncio também responde muitas questões sobre isso, que a gente pode encontrar questões interiores no silêncio. E que vai ter adversidades, ele usa Jesus, que as coisas vão ser difíceis, mas eu vou estar contigo. Então, a resistência, a perseverança, a resiliência, aparece bastante no livro do Rupomônio. E mais uma vez que nada é impossível, ele tem até um dos seus aforismos, que nada é impossível se enfrentar. Pode ser dizer difícil, impossível não. Deus estará sempre dentro e a questão de Deus, mais uma vez, que Deus estará sempre contigo. E que a gente não adianta procurar Deus na matéria, procurar Deus aqui, procurar Deus... Deus vai estar dentro de você, você tem todas as respostas para as suas ansiedades, para os seus anseios. Deus, para tudo dentro, aqui, está tudo aqui dentro da gente. É só olhar para dentro, que a gente descobre respostas, sabe? O Rupomônio aqui também, ele fala assim, do desânimo. Que o desânimo de não acreditar em você, o desânimo acaba sendo um grande inimigo da vida, sabe? Que você acaba perdendo a esperança, que a esperança também é uma chave para as coisas acontecerem. Você perde a esperança, você não tem mais uma direção, sabe? Você está absorto no mundo, você está sem rumo, sabe? Então, o desânimo faz com que tudo perca o sentido, nada tenha sentido, né? E o medo também, né? O medo fecha as portas, sabe? O medo do novo, o medo, aquela questão do, como que eu posso dizer? Da zona de conforto, a pessoa que vive na zona de conforto, ela não consegue por conta do medo. Então, o medo te prende bastante a grandes questões, né? A dor, as adversidades da vida, as pedras, os espinhos, eles são importantes para o seu crescimento, né? Tem um exemplo aqui, eu não vou usar com as palavras dele, claro, mas ele fala do mestre e seu aprendiz que estão caminhando, aí começa a ter aquele temporal, o aprendiz fala Mestre, mas como assim a gente vai continuar? Mestre, vai embora? Siga, siga. Enfim, aí muitas pessoas foram parando no meio do caminho, eles caminharam por mais algumas horas e chegaram lá na frente e o mestre falou, olha para trás agora. O que você vê? Você vê muita gente parada lá naquela tempestade que não quiseram continuar, ainda estão na tempestade e aqui a gente não está mais na tempestade, sabe? Então, essa questão da tempestade, você, das adversidades, você tentar superar isso, sabe? E que também essas tempestades não são duradouras, né? Se você tentar superar elas. É basicamente isso. A dor faz parte do nosso crescimento, são as tempestades. que você vai superá-las, né? E você toma aquilo como um aprendizado, sabe? E que se você perdeu, se você perdeu tudo, não sei como um outro termo que eu posso utilizar aqui agora, mas que não é o fim de tudo. Eu vou usar, vou parafrasear uma outra pessoa, então, como diz o outro, tudo vale a pena, tudo dá tempo se ainda vale a pena. Basicamente isso. E é isso que o autor vem trazendo para você. E até mais. Igarassu do Tietê Com boa infraestrutura de hotéis e grande vocação para receber o turista, Igarassu do Tietê é chamada de Mirante da Colina. O visitante pode sentir uma cidade viva e cheia de encantos com praças e avenidas floridas e arborizadas. A Praça da Matriz Avenida de Entrada da Cidade, de onde se avista o rio Tietê do Alto O Mirante O Igarassu Parque E a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes Compõem belos cenários integrados com a preservação do meio ambiente. A Praia Maria do Carmo abriu Sodré, a primeira praia de lazer nas margens do Tietê, a ser reconhecida oficialmente por Estado. É a principal atração da cidade e chama a atenção pelas águas limpas, pela segurança que oferece aos banhistas e também pela ótima estrutura colocada à disposição dos visitantes, como restaurantes, lanchonetes, estacionamento e sanitários. No mirante da praia, muita gente para para ver de perto as embarcações que transitam pelo rio Tietê e também os barcos de passageiros que passam em direção à eclusa de Igarassu. Oitenta e sete vírgula nove A Rádio Coração A Rádio Coração A Rádio Coração